A terceira edição do exercício operacional TAPIU, promovido pela Força Aérea Brasileira na ala 5 Base Aérea de Campo Grande, está na reta final, com término previsto para o próximo dia 4 de setembro. Com o objetivo de avaliar o progresso da atividade, o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, e o comandante de preparo, Tenente Brigadeiro do Ar, Luiz Fernando de Aguiar, dentre outras autoridades, visitaram as instalações da organização militar onde ocorre o adestramento. Nós focamos o exercício justamente para a manutenção das capacidades operacionais das nossas unidades aéreas e unidades de infantaria, justamente visando ao pronto emprego, em situações rotineiras, do dia a dia, enfim, tudo aquilo que nós treinamos, nós temos aplicação prática. O exercício, que teve início no dia 17 de agosto, emprega aeronaves de aviações distintas, em ações que visam adestrar os esquadrões aéreos e unidades de infantaria da Força Aérea. Estamos treinando bem com os equipamentos que temos, levamos a atualidade do treinamento de países de primeiro mundo para dentro de um cenário desse e aí, verdadeiramente, estamos em condições de pregar, se necessário for. Essa edição do exercício conta com um plano de biossegurança voltado para o combate à Covid-19, com instalação de unidades celular de saúde, aeronaves adaptadas para evacuação aeromédica, locais designados para eventual isolamento social e um esquadrão de saúde adequado para receber pacientes com agravamento clínico. Durante a visita, as autoridades receberam um briefing, conheceram os cenários de exercício, a unidade celular de saúde e acompanharam a execução de uma missão aérea composta. O exercício operacional TAP, ele é fundamental para garantir a continuidade da capacitação, a progressão operacional de nossas equipagens. Está na sua terceira edição e nós já temos indicadores que comprovam excelentes resultados atingidos até o momento. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.